Alô meu povão da Império da Tijuca Vamos sacudir a saco, caí Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão A Império da Tijuca, hoje faz a direção Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão A Império da Tijuca, hoje faz a direção Vou lhe dar um beijo doce amor Amor De presente pelo incêndio, minha escola hoje vem Sassarica Vamos na carona desse bonde Voltar aos tempos, onde tudo começou A poemia, hoje parte da cidade E nas ruas alegria, moda de poucos Que é tremendo, olha o gozo O gozo Mascaradas e serpentinas E erros e colombinas Água de cheiro, sensacional Delígio, devanejo e loucuras É geral Tem o sassarico, meu bem Esquindo A miúva, o brotinho, a madame, o bobo Tem o sassarico, meu bem Esquindo A miúva, o brotinho, a madame, o bobo A confeitaria A confeitaria Era morto central Pelo na época Cadeiras criativas, voados e brá Brá, brá, brá As cinco encontros e na hora do chá Um toque de família Políticos Volcores e coronéis Escritores e um poeta genial Fabiam o que enche do carnaval Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão A império da Tijuca, hoje faz a diversão Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão A império da Tijuca, hoje faz a diversão Vou lhe dar um meio doce amor Amor De frente e de bem-nos tem Minha escola hoje tem Vem que vem Sassarica Agora vamos Vamos na carona desse bonde Volcar aos tempos Olhe o coração Vem comigo A boemia Os pares da cidade E na igua da alegria Volcar os sonhos Que estendam Olhe o conto Olhe o conto Más caras de sementinas E a voz de colombinas Agua de cheiro Sensacional Obrigado, meu querido Más caras de loucuras Más caras de loucura Más caras de loucura Más caras de loucura Políticos, popotes e coronéis Escritor Zilbo é da genial Faziam o queixê do carnaval Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão A império da Zilbo é o seu quadro de ação Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão Vem nesse balanço, vem brincar no meu portão